Oiga, minha reina, lave-se as patas Ela está solta, louca, quando de banhar-se se trata Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Mano, meu Deus, você vai tomar banho pra dormir, né? Ah não, amor, não vai tomar banho não Mano, olha a cara de princesa dela Você vai tomar banho? Amor, meu pé tá limpo, olha Dá um beijinho Tá sim, limpa o papo aqui, vai fazer um churrasco Dá um beijinho agora no meu pé Não vou não Dá um beijinho Dá um beijão no meu pé, amor Não, credo Isso aqui é carvão, isso aqui não é um pé, não Olha Acende a churrasqueira, amor Meu Deus do céu, dá pra churrasqueira pro Natal, ano novo Meu Deus, olha Que pé preto Olha a favela que tá aqui do lado de casa, rapaziada Que ela deixou aqui do gato aqui Para de falar da favela de outro Vai, filha, tomar banho, não vou dormir com você assim, não Não vou tomar banho Vai sim Não vou Rapaziada, só tem cara de princesa só Eu tava gravando, pô, descalço, olha Meu Deus do céu, é igual moranguete Hein, mãe, calma me falar com o meu filho Gente, atualizações na minha casa nova Aí, a cama tinha chegado Gente, chegou tudo no mesmo dia Chegou cama Chegou sofá Chegou armário Gente, tudo do mesmo jeito Aí, eu tava mandando Eu fui olhar papel Aí, eu já não tava entendendo mais nada Pra que que tinha zip Pra que, não sei o que Aí, tinha que apertar parafuso Que já tava apertado, gente Eu já não tava entendendo mais nada Aí, eu peguei Olha lá, tá eu olhando papel Eu indignado, sentei Vai ter um momento aí Vai ter um momento aí que eu sento, gente Eu não tô entendendo mais nada Do sofá Enfim Aí, gente, vocês relevem Porque eu sou nova aqui E aí Gente, meu pé preto Meu Deus Te existential E aí Tchau Gente, minha cara E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto